E nós somos um produto completamente artesanal, a gente trabalha com fermentação natural. Isso é até uma coisa que eu vou tomar um tempinho aqui para falar, porque fermentação natural necessariamente tem que ser feita apenas com fermento natural. Se você pegar e botar um pouquinho de fermento biológico, deixou de ser fermentação natural, você está induzindo a fermentação de alguma forma lá e tal. Enfim, simples assim, é que nem gravidez, você não está meio grávida, você está ou grávida ou não está grávida, entendeu? Não tem como escapar disso. Botou fermento biológico, deixou de ser natural. Botou uma levedura selecionada, que não é uma levedura selvagem, deixou de ser fermentação natural. Então, o nosso produto é um produto feito de fermentação natural. tem os desafios, obviamente, onde a gente busca, e aí é um outro tesão meu, que é buscar tecnologia para isso. Você vê, a gente está sempre entendendo como é que são os equipamentos e tal, enfim, exige muito equipamento esse tipo de produção. E aí vem o sujeito falar assim, não, porque, porra, o artesanal é pequenininho. Cara, o artesanal só é pequenininho se quiser ficar pequenininho. Se quiser ganhar escala, vai ganhar escala. Porra, se eu quiser montar uma fábrica com 50 toneladas de pão por mês, lá em São Cristóvão e tal, não sei o quê, e montar a minha linha de produção toda baseada em cima da fermentação natural, eu faço. Hoje eu faço 10, 12 toneladas de pão por mês, entendeu? Sabe? Então, isso trabalhando cinco dias na semana. Eu não trabalho nem domingo, nem segunda. Mas, Rafa, o desafio não pode ser o mesmo, porque escalar a fermentação natural, não há exemplos, não há muitos exemplos de casos de escala. Lá fora existe, lá fora existe. Você tem, inclusive, gente que trabalha com, porra, forno a lenha, né? Processo artesanal com forno a lenha e na Inglaterra tem uma, me esqueci agora o nome da padaria, mas eles só mandam para restaurante. Cara, tem um forno a lenha de, porra, 30 metros quadrados, giratório e tal. Mas isso é uma escala de indústria para, B2B para distribuição ou é a escala de rede de padarias, por exemplo? B2B para, é só para venda de, em... Porque isso é um negócio, certo? É um negócio.